Com o encerramento do mês de julho, as forças de segurança já iniciaram a apresentação dos balanços das operações realizadas no período das férias escolares. Aqui em Bragança, a Polícia Militar atuou diretamente integrada com outros órgãos de segurança. Inclusive, na praia de Ajuruteua, foi instalado o Centro de Comando e Controle, o SIC, que facilitou ainda mais o acesso da população aos órgãos de segurança pública. O subcomandante da Polícia Militar em Bragança, o Tenente-Colonel Luiz Antônio, apresentou o balanço realizado pela Polícia Militar em suas ações nesse mês de julho. Beranei tranquilo, apesar de ter algumas ocorrências, mas não foi de grande relevância. Então, a Polícia Militar estava ostensivamente, juntamente com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Detran, Demutran, os órgãos de segurança público, tudo integrados. É tão tanto que a Ajuruteua tinha um veículo para isso, um caminhão lá grande que estava dando apoio à sociedade. Então, o balanço geral que eu posso dar dentro da normalidade, tranquilo. Em entrevista, o subcomandante também falou das ações realizadas nos municípios também aqui da região, como Augusto Correia e Tracoateua, que integraram as ações realizadas pela APM aqui na região dos Caitéis. Houveram policiamentos de Belém e de outros municípios também que vieram dar o apoio à Operação Beranei. Então, aqui também nós fizemos a operação com GTO, policiamentos que vieram de fora. Então, foi tudo integrado, juntamente com Augusto Correia, Tracoateua e outras localidades. Tchau.